Esse momento, o batismo, representa para mim uma nova vida, uma nova oportunidade. Morrer realmente para esta vida e nascer para uma outra, aonde o meu guia e o meu salvador é Jesus Cristo. É um momento que eu estava esperando há bastante tempo e esse momento é muito importante para mim. Esse momento é um momento de recomeço na minha vida. É morrer para renascer e viver para Cristo. Eu e meus três filhos. Meu marido já é batizado e é uma alegria que pulsa do coração que não tem palavras para misturar e para descrever a emoção. E a minha intenção é levar a palavra para todas as pessoas que estão ao meu redor e viver de acordo com a palavra de Deus. Estamos obedecendo o comando que Jesus Cristo deixou à sua santa igreja. Comando é ir de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos.